Mano do céu! Cascalho pra gente fazer uma faquinha aqui Beres, beres, fácil, fácil O problema é que aqui não tem nada, fi Olha, tem um dungeon, o que é isso aqui? É uma casa? Deixa eu dar uma olhada aqui E filhotes, já quero que vocês se inscrevam, compartilhem E já comentem também qual vai ser o nosso próximo mod Que eu vou ter que trazer aqui pra vocês Aqui, finalmente, encontrei o cascalho que a gente vai precisar E eu vou ter que pegar três, porque eu vou ter que pegar pelo menos um flint Esse cascalho aqui já vai me ajudar muito Porque o flint, filhotes, vai me ajudar mais ainda Porque o RLCraft, pra quem já jogou Sabe que é um jogo muito difícil, muito difícil E a sobrevivência é algo surreal Ó, já bora aproveitar aqui, ó Finalmente consegui pegar o flint Esse silique aqui, ele vai servir pra gente fazer um corre bem legal, ó Tá vendo essa estrutura aqui? Ó, eu quebro ele aqui Vem outro, vem? Não veio E agora eu consigo pegar gravetos Quebrando esse tronquinho aqui, esse tronco base E eu consigo pegar alguns gravetos Brutinho, eu acho que eu quebrei agora Pronto Dropou alguma coisa? Dropou, foi nada, mano Dropou, foi nada Bora tentar pegar aqui, então Pronto Agora sim, ó Eu coloco aqui Coloco esse aqui Eu consigo fazer essa faquinha Se eu bater essa faquinha agora Nesses matos Eu consigo a fibra de planta Pronto E agora com essa fibra de planta Eu consigo fazer essa corda Pronto Agora eu consigo fazer o nosso primeiro machado Pra pegar madeira Coloca aqui Prontinho, filhotes Já upamos aqui o nosso nível rapidamente Galera Eu vou zerar, tá, gente? Lembrando que esses mods que eu tô trazendo pra você Já é pra zerar mesmo Já quebra tudo aqui E não se esqueça que toda sexta sai 100 dias no canal E eu tô preparando 100 dias Muito bom, mano Muito bom Aqui, aqui, aqui Nossa madeira E agora com essa madeirinha aqui Já vou começar a espalhar ela em todo lugar E agora se eu clicar com o botão direito Ó, o que eu consigo Eu consigo pegar taubas E com essas taubas aqui Já sabe o que dá pra fazer Dá pra fazer O nosso equipamento de madeira Já coloca aqui também Pra gente pegar mais alguns gravetos Pronto Pronto E pronto Bora agora começar a pegar pedra Que eu vou precisar Agora eu faço a nossa craft table Com essa craft Eu já consigo pegar esse treco aqui E já quebra aqui Bonitinho E filhotes Bora começar a pegar pedra E eu vou ter que pegar pedra o suficiente aqui Pra gente começar a ficar mais forte O meu primeiro objetivo aqui É tentar pegar o armadura de dragão Eu preciso derrubar um dragão Se eu quiser pegar essa armadura E filhotes Consigo fazer agora uma picareta E um machado também Consigo me defender pelo menos Nice, nice E ainda lembrando Que eu tenho que aprimorar nossas skills, tá? Pra gente começar a pegar recurso Então já pra começar a pegar skill aqui Vou começar a caçar todas as criaturas Que tem aqui em volta Gente, acabei encontrando Uma aldeia Isso aqui vai ser muito útil pra gente Pronto, a gente já vai ter que beber água aqui Já está anoitecendo Eu consegui pegar em um andando Alguns frascos de experiência Já bora fechar tudo aqui Aqui, aqui, aqui Dá pra gente dormir, ó Já bora passar a nossa primeira noite Aqui A nossa situação está Incrivelmente peculiar Já bora aproveitar também Pra gente fazer outro corre Que é limpar o nosso inventário Já que eu peguei muito recurso aqui Nice, nice Vou colocar essa carne Eu peguei alguns itens de combate Eu não sei nem se eu posso utilizar Eu não sei nem se eu posso utilizar Esses equipamentos de combate Mas Eu peguei essa experiência Esses frascos Já bora começar aqui Jogar, ó Prontinho, prontinho E a gente vai focar Em aprimorar O nosso plantio Pronto, pronto Porque a gente tem que aprimorar isso aqui Gente O plantio vai ser muito útil pra gente Muito, muito, muito útil mesmo Já deixa esse restante aqui Eu consigo usar isso? Eu consigo usar isso? Não, não dá Eu vou tentar preparar alguma coisa aqui Pra gente comer Aí eu nem comecei a minerar, mano Eu acho que eu tenho madeira Eu tenho madeira sim Já joga aqui Pronto Eu acho que esse treco aqui Queima igual Qualquer outra coisa Queima sim Bora pegar aqui pelo menos Uma carne pra gente Enquanto a gente dá uma explorada Aqui a mais Caracoles E a gente tá em uma aldeia Muito bonitinha Muito bonitinha mesmo Vamos agora um pouco de comida Pelo menos Pra gente poder Encher a nossa estamina Pronto Filhotes Já bora começar a dar uma olhada aqui Pra ver qual é a nossa situação Eu estou do lado de um bioma de selva E um bioma de gelo É basicamente Uma aldeia fundida Isso é muito útil Muito útil E se eu não estiver enganado Pronto Só deixa eu ver se eu consigo plantar E vai nascer Que eu Não adianta eu também, né? Tentar forçar Mano Eu agora só vou ter que fazer Um super plantio Esse super plantio Que eu vou fazer Vai ter que me ajudar muito Porque ele que vai me dar Experiência o suficiente Pra poder lutar Contra outros mobs E aí sim Eu vou para o Nether Mano Tem muita coisa pra gente fazer O RLCraft Não é um jogo fácil E que falar que é Porque é um mentiroso Não é É um jogo difícil Filhotes Estou aqui preparando Nosso plantio Já bora pegar aqui Algumas experiências Mano Isso aqui é muito útil Isso aqui dá muita experiência É melhor do que ficar Batendo os mobs O único problema aqui É se aparecer um Falei, falei O único problema é esse Meu Deus do céu Aqui é a porta Entra Estou vivo Estou vivo Eu preciso atrair ele pra cá Vem pra cá, vim Pronto, consegui eliminar o bicho Bora aproveitar também Pra pegar todo o trigo daqui, ó Nice, nice Assim a gente já consegue resolver Uns dois problemas aqui Que seria fome E também equipamento suficiente Eu vou ter que pegar tudo Ficar refazendo esse plantio Até a gente conseguir subir de nível E eu não sei quanto tempo Isso vai levar Ai meu Deus do céu A nossa situação não vai ser easy Não vai ser easy Olha o Valdião Tá me ajudando Valeu Valdião Você é um brabo mesmo, né Eu já estou minerando Meu Deus Apareceu um bicho aqui Vem cá Nice, nice Consegui eliminar o bicho Eu ia falar Gente, eu estou minerando aqui E é isso que eu estou fazendo mesmo Minerando Aí o bicho me aparece Pra me atacar, mano Que medo Que medo, que medo Coloca, coloca Meu Deus, nerd Ó, tem um baú bem aqui na frente Tá, tem alguns recursos Que a gente vai precisar Para de sofrer dano Pelo amor de Jesus Olha o tamanho daquela abelha ali Olha o tamanho daquela abelha ali Para de sofrer dano Pronto, nice Eu preciso agora Eliminar esses bichos Ai, consegui eliminar Graças a Deus Já vou tentar destruir Esse spawner, ó Nice A gente pegou alguns itens de cura Aqui tem cavão E mais alguns equipamentos Que eu posso usar na frente Isso aqui vai ser muito útil Muito útil mesmo Ok Tá, a gente tem comida Tem tudo aqui Deixa eu ver Tem algum tipo de curante Também aqui Que eu não sei Para que serve Minha perna está machucada Se eu não me engano Isso aqui me cura de alguma coisa Ou estou errado Pronto, ó Já me cura de alguma coisa E eu peguei também Esse item aqui de cura A minha perna está literalmente quebrada Eu preciso agora Colocar ela no lugar Prontinho Estou regenerado agora E bora nessa, filhotes Que dano foi esse? Bora continuar aqui explorando Indo atrás de recursos Acabei encontrando mais alguns recursos Mas nada tão relevante Até esse exato momento Temos um diamante aqui E aqui nós temos mais um pouco de dima Isso é muito bom Mano do céu Eu adoro diamante Não vira nenhum bicho Ok, não virou? Ok A gente já tem seis diamantes aqui E eu não posso parar de pegar de recursos aqui Filhotes Eu tenho que tomar um cuidado Porque dá tanto medo Vai Vai Nice Pronto, já peguei A gente pegou ouro, né? A gente tem esse aqui também Falta um enderpearl Se eu consigo um enderpearl Eu consigo fazer uma vara de invocar Já bora quebrar aqui o restante Filhotes Olha isso aqui Parece que é uma aldeia, mano Bora aproveitar logo aqui Pra gente começar a fazer o quê? Eu peguei muita pedra Eu peguei muita pedra Eu vou aproveitar aqui, ó Pegar algumas pedras Com essas pedras aqui Eu vou fazer fornalhas Pra começar a cozinhar todo o recurso que a gente tem Nesse exato momento Ok, ó Pega isso aqui Já deixa aqui Tan, tan Deixa a metade aqui Deixa a metade aqui também Mano do céu Eu peguei muito ferro Jesus É muito ferro mesmo, hein? Bora deixar o ferro cozinhando Porque eu quero dar uma olhada nessa aldeia Bem Aqui Mano do céu É uma aldeia muito bonita, hein? O que é aquilo ali? É um dragão? Gente, eu acho que eu encontrei um dragão Mas parece que esse dragão tá Tá, tá, tá Deixou de existir o bichinho Caracolice Eu acho que eu consigo pegar Um pouco de sangue de dragão Mas eu acho que Calma aí Se eu consigo fazer uma armadura de dragão aqui Eu já vou ficar muito forte Meu Deus do céu Só deixa eu aproveitar aqui Então pra gente pegar recurso Deixa eu ver Tá vivo? Não, não tá Ele com... Ele deixou de existir Deixou Pronto Vai, 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 vai Mano Será que ele lutou contra alguma serpente marinha? Talvez, talvez, talvez Prontinho Agora a gente pegou contra as escamas Caracolice Eu peguei o suficiente Pra gente fazer uma armadura Bora lá pra cima Agora eu tô muito mais poderoso Do que nunca, filhotes Meu Deus do céu Isso aqui vai ajudar muito Muito mesmo Deixa eu ver Eu preciso agora fazer mais alguns equipamentos de dragão? Preciso Eu tenho obsidiano aqui Filhotes Eu vou pro nether Eu vou pro nether agora Eu vou tentar encontrar o osso queimado, tá? Bora nessa Porque eu vou ter que ir pro nether Galera Olha aonde eu tô Eu tô agora em uma fortaleza Eu preciso aqui encontrar apenas um mob O mob que a gente precisa encontrar aqui É o Wither Skeleton Porque ele dropa um item chamado osso queimado Mas isso é claro que eu vou aproveitar também aqui Pra gente dar uma bisoiada aqui E pegar mais alguns bastões de blaze, né? Prontinho Mano, e sabe o que é mais legal? Essa armadura que eu tô usando aqui Ela me concede uma habilidade chamada força Então quer dizer que eu tô ficando muito mais forte Grande coisa o seu fail Pronto Quatro Preciso encontrar aqui alguns itens Skeletons Eu tenho item de cura aqui Tenho? Tenho sim E bora aproveitar pra gente rilar aqui a nossa cabeça Porque ela Mais um golpe aqui eu deixei de existir Ai meu Deus do céu Não tenho mais nada de cura, não Olha o que é que tem, ó Calma aí Meu Deus do céu Tô ficando super aquecido Nice, nice Eu já peguei aqui mais alguns ossos queimados Peguei, peguei dois Eu vou precisar de mais um pouquinho só Pronto, finalmente retornei pra nossa base Agora que a gente voltou aqui Eu já consigo fazer um item que a gente vai precisar O primeiro item que eu quero craftar é chamado de espada de dragão E agora como eu peguei aquele item chamado sangue de dragão Eu consigo fazer essa espada aqui Essa espada é muito útil E já vai me dar muita vantagem Muita vantagem mesmo O próximo item que eu vou ter que fazer é o arco Que seria esse arco bem aqui E pronto, filhotes Agora sim Esse arco aqui Ó, pode ver que eu... Parece que eu tô usando, mas eu não consigo, tá? Eu não consigo usar Porque eu vou ter que fazer o quê? Flechas pra ele E pra gente fazer flechas Eu vou ter que acessar esse painel Fazer esse treco aqui E aí sim eu vou conseguir craftar essas flechas de osso de dragão Mano Eu agora estou forte Eu agora consigo caçar outros dragões Filhotes Eu por hora vou montar nosso abrigo aqui E eu vou atrás agora De outros dragões Porque aí sim eu vou conseguir ir pra um dungeon muito forte E pegar alguns equipamentos pra depois ir para o Nether Finalmente agora eu posso começar a tentar destruir a nossa primeira dungeon Nessa primeira dungeon eu vou tentar pegar mais recursos Porque... Mano, essa aqui é a nossa primeira dungeon É a nossa primeira dungeon Antes da gente invadir uma super mega gigantesca dungeon subterrânea Pra pegar alguns mobs que podem me ajudar muito, muito mesmo Deixa eu ver... Aqui eu vou precisar... Nossa picareta Já quebra aqui, ó Como eu... Ah, vem... Não, calma, calma, calma Eu vou fazer uma coisa bem melhor Vou fazer uma coisa bem melhor Mande isso aqui, ó Eu peguei alguns enderpells Peguei alguns ossos, certo? Mas antes eu quero fazer um item chamado sumon Ó, sumon Que é essa vara aqui de invocar Prontinho, fácil Pega aqui Prontinho Deixa eu ver aqui, ó Se eu não estiver enganado Eu consigo selecionar alguma criatura Por hora eu só tô tendo essa aqui Então a gente já vai invocar aqui mesmo Só tem tu vai tu, né? E prontinho Prontinho, prontinho Eu não vou deixar vocês não Vou colocar pra vocês me seguirem Sai fora Follow me Mano, olha isso aí, ó Olha isso aí, ó Pronto Ai, tá bugado Tá bugado, tá bugado Nice Tem alguma coisa muito forte aqui Pronto, consegui eliminar Só pra isso quebrar essas Bagacinha aqui Pronto Ok E bora seguindo aqui Até eu conseguir quebrar todas Clio Aqui ele tá Vou precisar acabar com isso Pronto, pronto, pronto Eu vou ter que sair daqui agora Vai começar a explodir Meu Deus Gente, bugou tudo Eu tô bugado Eu tô bugado Eu tô bugado Eu não consigo sair daqui Nice Valeu, valeu, valeu Eu preciso sair daqui Ai, mano do céu Pronto Consegui, consegui Tô fora Tô fora, tô fora Mano, eu fiquei completamente bugado ali dentro Bora, aproveita pra gente se curar E Pronto Pronto, eliminado, eliminado Prontinho, prontinho Mano do céu Olha a impossuída ali, mano Olha a velocidade desse bicho Finalmente amanheceu Acabei encontrando essa torre Eu vou aproveitar aqui Pra gente colocar um pouco desse Item chamado Filtro de cavão Pra vocês ter água purificada É fácil Faz o filtro de cavão E o cantil Já era, tá Eu acho que eu nem mostrei isso pra vocês Mas é assim que eu faço Prontinho aqui Eu vi alguma coisa voando pra ali Eu não sei se era um dragão Olha, isso aqui é um danji Se eu não estiver enganado Eu não vou explorar danji nenhuma, viu Não essa aqui, na verdade Eu quero explorar uma danji Onde eu consigo pegar um item muito importante Bora, sobe, filho Uau, um belo nada Que demais Que ousadia Não tem nada aqui Já bora descer aqui Tem uma ninfa ali mesmo? Ela cura meus pés Venha Me rila Eu queria pegar esse bicho aqui Olha O que aconteceu Eu eliminei ela Vixe Maria Mano Eu tô forte e fraco Ao mesmo tempo Bora nessa, filhotes Até encontrar agora Um lugar que possa nos ajudar Principalmente Principalmente Não quero zoar pra vocês Uma super mega dungeon subterrânea Bora pra lá Galera Eu achei a super dungeon Pronto Eu achei essa super dungeon É bem aqui Essa super dungeon Eu preciso destruir esses spawners aqui Porque vai ser aqui Onde eu vou conseguir pegar Todos os pós Que estão faltando agora Quebra esse último Nice Prontinho, ó Eu tô com seis pós Mano do céu Essa dungeon aqui Vai ser uma das mais tensas Que a gente vai passar aqui O objetivo é pegar Muito fragmento de coração Tem um espírito ali Que a gente já pode Aceitar uma flash, ó Nice E bora tentar lutar Contra os bosses daqui Eu acho que eu encontrei Um boss aqui Opa, ferrou E Tá aquele flecha Tá aquele flecha Tá aquele flecha E tá aquele flecha Precisa apenas destruir Ok Só falta esse bem aqui, ó Peguei o restante do pó Prontinho O pó de coração Já temos suficiente Temos nove Já dá pra gente fazer um fragmento Ó, esse item aqui que eu quero, gente É chamado fragmento de coração Pronto Se a gente pegar muito deles Eu consigo fazer um coração novo E aumentar a nossa vida Consequentemente Quer saber de uma coisa? Não tenho paciência pra isso, não Olha, tá vendo aquele bicho Vou tentar eliminar aquele bicho ali Porque eu acho que ele é um boss Se não for Ele é muito grande pra um Nice, nice Bora ver se ele dropa alguma coisa pra gente Ele dropou O que tem esse aqui, mano? Hum, preciso limpar Remove isso Não sei pra que serve Olha, é um equipamento de combate Nice Eu acabei de chegar Eu acho na base da dungeon Tem um bicho chato ali É um ogro Pronto Consegui eliminar esse bicho chato Eu vou levar uma dessas poções de recal Porque na hora que eu acabar aqui Eu vou aproveitar também pra gente fazer outro corre Ó, aguinha Pega o nosso cantil Enche ele Enche, encheu Nice Agora a gente coloca aqui Alguns filtros de cavão E bora dar uma olhada Porque eu acho que tá bem aqui O boss dessa região E um boss que tem level Tá, tá assim, ó Fase 1 Tem mais nada aqui Mano, isso aqui tem cara Que vai dar muito ruim Galera, eu preciso acabar com isso agora Vem cá, seu bicho chato Mano do céu Ele vai se transformar Quer ver? Ah não, consegui Consegui, consegui, consegui Mano do céu Vocês tão vendo que ele dropou uns itens muito bons aqui, ó Vou mostrar os itens que ele acabou dropando Minha vida quase foi Bora, meu Deus Ó, a gente pegou obsidiana Não é isso que eu quero Mas vocês tão vendo isso aqui, ó Primeiramente, um equipamento que ele usa pra atacar, ó Onde vai basicamente atordoar os inimigos É algo muito bom e forte Deixa eu ver o próximo que eu vou ter que pegar aqui O que que eu limpo Remova essa bota aqui de dragão que eu fiz extra E prontinho Tá vendo esse equipamento aqui? Todo Legal Mas o que importa mesmo é esse item aqui chamado Summon of Stone Alguma coisa aqui Se eu clicar no chão Ele me dá um monstro Ah, mas qual o problema? Esse monstro te ataca? Não Gente, esse aqui é meu, tá? Se eu colocar uma cela nesse bicho aqui Eu posso invocar ou não Ó, ele tá bem aqui, ó Ele é um monstro familiar Pronto, vou tirar ele daqui A gente já pegou tudo que tinha aqui? Não Ainda deve faltar algum mob por aqui Bora aproveitar pra dar uma olhada a mais Filhotes Ele tá quase caindo A única coisa que eu sei que esse bicho é grande pra Dedell Pronto, finalmente caiu Ah, eu esperava pegar mais algum equipamento aqui Bom, mas não teve nada Bora aproveitar aqui, ó Já pra fazer um corre bem legal Tá vendo esse item aqui? Então Olha o que eu consigo fazer Mais quatro corações novos pra mim Prontinho 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 Bora agora lutar contra o Ender Dragon Já tô preparado aqui pra gente fazer um fight boss muito épico É porque eu sei que o Ender Dragon é fraco Eu preciso me curar aqui o mais rápido possível Pronto, vou pegar o Ender Pearl e colocar aqui O Ender Dragon tá quase caindo Eu preciso aqui O mais rápido possível Vai Fui Consegui Eu aceitei ele Olha, tem coisa aqui Ae GG, mano Consegui eliminar o Ender Dragon Consegui eliminar o Ender Dragon O bicho é forte? O bicho é mais do que forte, mano Ele tá em outro nível Tipo assim, é só entender o nível dele Eu sou o Frieza Vocês são o Goku, entendeu? Todo mundo na mesma Pronto, peguei Quebra esse aqui Pega essa tocha Coloca ela bem aqui Cadê, cadê? Pronto, eliminei Eu espero Quebra esse treco Quebra esse treco Quebra esse treco Coloca a tocha aqui E pronto Uma nova geração Uma nova geração Conquista Eu não consigo pegar nada Mano Se eu não me engano Eu consigo colocar alguns itens aqui Dá? Dá? Não dá? Não dá Não sei pra que serve esse ovo também Galera Bora agora lutar Contra os outros bosses Meu Deus Cote do céu Um dragão veio aqui do nada E por que eu tô no deserto? Meu Deus do céu Olha, tem um monte de múmia aqui Tem alguma coisa que presta Sai de perto Filho do céu Filho do céu O que que tá rolando? Caracoles Olha Foi aquele bicho ali Não, não dá Não dá Não dá pra gente ficar aqui Eu vou caçar algum lugar seguro aqui pra gente Filhotes Filhotes Finalmente Já passou um tempo aqui Eu aumentei minha vida E eu fiz essa estrutura Essa estrutura aqui é pra gente invocar um ser muito poderoso E eu também acabei craftando uma chave chamada Soul Que é essa chave aqui, ó É bem fácil você fazer essa chave, tá? Pra quem não manja do paranoia Você primeiramente, ó Vai precisar de diamante E uma nether star Você consegue fazer o primeiro nível dela O segundo nível dela É essa aqui que eu tô Ó, se eu colocar essa chave aqui Vai aparecer esse monstro E aí a gente vai começar uma batalha Eu achei que eu era mais forte Mas... Vinha das dúvidas Presente pra você E galera A gente tem que destruir esses bichos Acaba com ele Acaba Pronto Esse aqui é o nosso primeiro boss Ah, mas pra que vai servir esse boss, nerd? Pelo amor de Deus Gente, esse aqui é o nosso primeiro boss Deixa eu ver aqui Mano, eu adorei esse item que eu peguei Eu peguei um item que concede regeneração Esse anel aqui de regeneração E um de força Basicamente eu tô ficando muito mais poderoso A cada dia que se passa dentro desse jogo Olha, 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 olha Eu não tô zoando, mano E assim a gente consegue pegar um novo item Que esse item aqui vai me ajudar muito também E filhotes Eu já estou evoluindo de pouquinho em pouquinho Já que a gente pegou esse item Com esse item Olha o que eu consigo fazer Pronto Ah, mas o que que é isso aí, nerd? Mano Ele é outro daqueles pets que eu consigo invocar Ele se torna meu Vou colocar ele pra me seguir Vou deixar ele como agressivo E eu também, se eu quiser Eu posso invocar esse E colocar ele como agressivo Mano, eu já tenho esses dois guardiões Guardiões agora Que vão me ajudar a lutar contra o último boss Mas pra esse último boss Eu pensei em algo muito cruel Eu tive que pegar a cabeça da medusa Quem que me atacou? Vai lá Mano, tá vendo, gente, o que eu falei? Meu Deus Quem foi isso? Mano A única coisa que eu sei, filhotes Que agora é oficial Eu tô muito Eu tô muito mais poderoso Eu tô muito mais poderoso E agora Eu vou invocar o último Chefe E vou finalizar ele com um único golpe Aqui dentro do jogo Dica Pega essa cabeça de medusa E faça isso Porque vocês vão precisar ir muito E pra gente lutar contra o nosso último boss Eu decidi ir para o Nether Aqui no Nether Se vocês derem uma olhada Eu montei essa estrutura Basicamente essa estrutura que está aqui Ela tem algum arquetipo Eu tive que colocar um bloco no meio Aqui, ó É um bloco no meio E vocês estão vendo aqui, ó Que é exatamente o que, ó Um bloco no meio Um bloco de distância Pro próximo bloco É tipo um Pronto Coloca o outro Levanta um pilar de três E um bloco de diamante em cima E ele tem que ter três de distância E também vocês vão ter que fazer esse item Por isso que eu tinha pegado aquele Dein-mussol Eu tive que pegar outra Porque eu usei um, né Aquele item que é aquele monstro Que fica lançando bolinha lá É muito Mas muito útil mesmo Eu peguei outro E craftei esse item aqui Chamado Sou cubo Alguma coisa Da sei lá o que Agora Se eu não estiver enganado Eu clico aqui E rola isso E consequentemente Tudo Vai começar a se transformar E agora que tudo Tá começando a se transformar Eu vou finalizar Com o último boss Agora Com um único movimento Já bora trocar aqui rapidamente Eu não tenho não Já bora invocar aqui então Pra proteger a gente, ó Pronto Esse aqui É o último boss Gente Ele é um dos mais poderosos Dica Pega o item ali, ó Abriu Por que não funciona? Mano do céu Aí Foi, 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 foi Pronto Eu acabei com ele Eu acabei com ele Ah, não acabou não Acabei sim, ó Prontinho Sobrou mais nada Já destruí o primeiro boss E agora O que que eu tenho que fazer? Eu vou eliminar esses bichos aqui Que tão vindo atrás de mim Já era Quer saber? Não, não, não Ó Gente Eu já acabei com o primeiro boss Esse aqui é muito bom Oi seu porquim bonito Calma aí Vou ter que pegar alguns blocos base aqui Pelo menos os dois Pega, pega Nosso objetivo de eliminar esse cara Era só isso, filhotes Nada tão preocupante Consegui aqui resolver um problema Bem fácil E eficiente, né Sem sujar muito as nossas mãos Pampam Porque eu juro pra vocês Se eu fosse lutar contra aquele bicho Seria pelo menos uns 10 minutos A gente tretando Prontinho Zeramos já o Minecraft RLCraft E galera Antes da gente finalizar E fazer qualquer coisa Eu tenho que mostrar ainda Que tem um corre muito legal aqui Que é chamado The Lost City Que é basicamente Uma dimensão muito Mas muito diferente Pra você acessar essa dimensão Vocês vão precisar primeiramente De uma cama Eu já tenho uma cama A gente vai precisar De quatro cabeças Ou cinco Sei lá Ah não, calma aí Eu acho que é em cima É porque eu não me lembro exatamente Onde a gente coloca Se é assim Eu sei que se a gente errou Dar esse treco aqui Tudo bonitinho E deitar na cama Clicar aqui pra deitar na cama Eu sou teleportado Para outra dimensão Ah, mas Qual é a vantagem disso aí, Nerd? Gente É a outra dimensão Essa aqui é conhecida Como cidade perdida Então Já vou aproveitar aqui Pra gente pegar Os nossos familiares Aqui, aquele que voa Vem cá Que eu coloquei um corre nele E prontinho Que massa Que massa Que massa Agora sim Agora sim Olha, eu não sabia Que eu podia atacar, não? Eu consigo atacar Mano do céu O nosso problema agora De estar nessa cidade aqui É que eu não consigo Retornar pra casa Ah, mas Se você deixar de existir É por isso que eu acabei Pegando também Essa poção de recal Eu vou tentar tomar ela Pra ver se eu consigo Botar pra nossa casa E por que eu estou aqui? Eu estou aqui exclusivamente Pensando em uma única coisa Que legal Mano, é muito legal Esse treco Muito legal Mas é porque eu estou tentando Encontrar agora um dragão Filhotes Pra gente eliminar Eu preciso eliminar agora Um dragão E eu vou tentar fazer isso Agora Filhotes Eu estou lutando agora Entrei Tô suave Tô suave Sai Meu Deus do céu Eu vou ter que fazer uma coisa aqui Ok, pego meus pets Invoca Invoca Follow me Follow me Please Eu preciso sair Eu preciso sair daqui Ai meu Deus Calma aí Eu vou invocar também Todo mundo que eu posso aqui Filhotes E eu vou tirar um x1 Com o dragão Torçam por mim Que a gente vai pro fight agora Cadê ele? Dragãozinho Dragão sumiu Oi O dragão sumiu Sou Filhotes O dragão sumiu Que loucura Que loucura Tem nada a ver Ah, fazer o que né? Bora atrás de outro dragão Eu queria tirar um x1 com o dragão Mas não deu certo não O bicho Fiquei com medo Deu umas tretas aí Mas bora, bora, bora Bora tentar encontrar o dragão aqui Olha, calma aí Tem fogo aqui Se tem fogo Ele pode estar por aqui, hein Galera Eu sou capaz de ouvir o dragão Ali, ali, ali Achei Achei, achei Vai, vai, vai Mano do céu Eu não tô vendo nada Gente Eu consegui Eu consegui eliminar o dragão Eu consegui eliminar o dragão Sozinho Meu Deus, calma aí Eu consegui Eu consegui Eu consegui Minha vida não tá tão boa assim Deixa eu me regenerar um pouco Vai, me protege Quem é que tá me atacando Não sei Não sei Mas Eu acho que eu consegui Eliminar um dragão Sozinho Mano do céu Não importa Eu sou profissional agora Do RLCraft Caracoles Eu devo estar muito poderoso Eu devo estar muito poderoso Cadê meus bichos Que eu invoco Ah, o bicho destruiu um Ele destruiu esse aqui, ó Dispenso o bichinho Invoca Agora Cadê ele Não apareceu, não Meu bicho não apareceu, não Então dispensa Você dispensa também Vou deixar enchendo Galera Bora tomar essa poção aqui de recal Não funciona Não funciona, não funciona Então a única forma da gente Voltar agora Para a nossa mini base Seria Se eu Se eu Se eu não estiver enganado Seria se eu encontrasse Uma aldeia que tivesse Uma waystone Se eu encontrar uma waystone aqui Eu consigo retornar Para a nossa base E é por isso que eu quero Que vocês deixem agora aí Pelo menos Uns 300 likes Porque galera A gente chegou no final Desse vídeo A gente lutou contra todos os bosses Eu lutei contra seres muito poderosos E consegui finalmente Lutar contra um dragão Sozinho Mano Eu tô é forte Para a Dedéu Bora aproveitar aqui, ó Água estragada Sempre Hum, delícia Então filhotes Eu fui E bye Agradeço todo mundo que assistiu até aqui E até a próxima E bye